Eu sou o marcio jr e isso aqui é o projeto inocente, bora falar sobre o novo filme do cronenberg? Bora lá! É realmente muito difícil estabelecer uma análise, uma conversa sobre os filmes do cronenberg sem entender isso. O que o cronenberg costuma fazer é questionar os limites morais e os limites psicológicos e integrar isso ao nosso corpo físico. O cronenberg usa o fato de que nos identificamos inteiramente com dois aspectos. Nossos limites corporais e a nossa mente. O nosso eu vai se integrar ao limite da nossa pele, dos nossos membros. E também a gente se identifica com a nossa mente, com o que a gente pensa, com o que a gente sente e com o que a gente acha das coisas. Então o que o diretor gosta de fazer é tornar o subjetivo objetivo e vice-versa, integrando o aspecto mental na pele e ele fez isso aqui muito bem novamente. A dor sumiu. O que permite então que alguns artistas performáticos usem o próprio corpo e mutilem o próprio corpo como uma forma de arte. E é muito interessante esse aspecto porque a arte num contexto geral, num contexto geral, tá? Não é uma regra, mas é uma forma de expressar o que dói no ser humano. A arte, muitas vezes, é uma maneira de purgar, expulsar ou até mesmo compreender a dor do ser humano. Não é exatamente uma dor física sempre, mas aqui é transformado em literal, porque já que não existe dor, os limites da arte também começam a ser questionados. Como a dor era o que dava base pra arte, a dor interna, aquela dor sentimental, a dor em si tendo sumido, o próprio íntimo e a própria carne, em termos literais, deve ser exposto. Como não se deve e como não se pode expor o que se sente, a arte vai se tornando cada vez mais literal. Expor as entranhas, cortar um órgão, costurar inúmeras as orelhas em si mesmo vai sendo então essas maneiras da gente expor o que a gente sente. Só que existe um porém. O sol sente dor. Só que quando ele sente dor aparentemente? Quando ele tá dormindo. Ou seja, ele não sente essa dor enquanto ele está consciente. Ele sente essa dor quando ele está inconsciente sonhando. E aqui então o filme faz, ele vai partir de um pequeno detalhe de roteiro. Pode ser que o sol esteja criando essa arte dele, esses órgãos extras, de um jeito inconsciente. Em busca de criar a própria arte, a mente dele, como eu disse lá no começo, vai se integrar literalmente ao corpo. Sacou a vibezinha Cronenberg aqui, né? Pois é. A mente tem a capacidade de criar novos aspectos corpóreos, o que vem pra justificar aquele garotinho morto no início, dele ter todo um sistema digestório que era objeto de desejo de quem? Do pai. O pai e os parceiros dele fizeram inúmeras cirurgias pra conseguirem ter justamente aquele sistema digestório que seria capaz de digerir plástico, digerir o nosso lixo, que é um modo até de minimizar o nosso impacto negativo na terra como ser humano. O filho surge ali então como um objeto, um corpo em que se projetam inúmeros ideais dos pais. O corpo do filho é a pretensa concretização das ideias do pai. Tudo que ele desejou pra si, ele projeta no filho, então o filho já vai nascer daquela forma. Aqui, a intenção nesse momento do filme não é só discutir um novo passo evolutivo, mas é discutir também como corpos passam a ser receptáculos dos ideais dos outros, gerando mudanças profundas que costumam ser mentais, mas aqui na verdade é uma mudança literal corpórea que vai se projetar no corpo do filho. Só que existe mais um ponto, o contexto. Existe uma contextualização de um mundo completamente decadente. Os prédios são velhos, são feios, caindo ao pedaço, a sociedade parece ser perturbada. As coisas não estão onde deveriam estar, que é sinalizado pela constante presença de barcos caídos, seja pra sinalizar que o nível dos oceanos na verdade acabou diminuindo, mas seja pra mostrar esse deslocamento de onde aquilo deveria estar. O contexto em que a gente vive, isso é constantemente absorvido por quem nós somos. Nós não só nos identificamos com o nosso corpo e com a nossa mente. Nós também somos frutos do que nos rodeia. Uma sociedade vitalmente deslocada, perturbada, decadente, vai gerar impactos assim que vão ser absorvidos pela mente, que consequentemente aqui no filme vai acabar se expressando no corpo. Só que apenas alguns poucos têm capacidade de absorver esse contexto e isso é muito importante. O sol tem essa capacidade e o garoto também teve. E no caso, quando a gente fala de absorver o contexto, o que a gente está falando? Se adaptar a ele. Significa um aspecto da dita evolução humana que estaria então mais adaptada ao entorno de onde essa pessoa está. Mas então a gente vai questionar o ponto aqui. Por que apenas alguns poucos estão se adaptando lá? Por que apenas alguns poucos estão absorvendo esse contexto lá? Por que todas as demais pessoas estão essencialmente desconectadas? A dor é um elemento essencial pra que o humano possa se se conectar à realidade, possa se sentir vivo. Não só como um elemento de sobrevivência, tipo ah meu corpo tá pegando fogo, tá doendo, então eu preciso apagar isso. Mas também a dor emocional, a dor emocional e a dor física tem papéis importantes pra lembrança de se estar vivo em amplo aspecto. Aqui o Cronenberg brinca com aspectos dos impulsos zeros e dos impulsos tânatos, de que a pulsão da vida e da morte é essencial pra que a pulsão da vida também se aflore. Os demais estão apenas vivendo, anestesiados, sem dor, estão vendo, estão consumindo, estão vivendo a sociedade decadente, até mesmo sendo frutos dessa decadência, mas eles não estão absorvendo isso de fato. Eles são um fruto passivo do meio e isso é uma crítica a grande parte da nossa sociedade que enxerga o meio em que vive, mas não é crítico o suficiente pra absorver isso e fazer algo disso tudo. A dor é essencial pra arte, pra compreender a arte, e a arte é essencial pra que a gente possa compreender o mundo. O cronenberg quis passar isso. O próximo passo evolutivo que o filme propõe é literal, que seria consumir o que os humanos descartam, que é o lixo plástico, mas em termos subjetivos é poder se alimentar, é poder se munir do que grande parte da sociedade produz sem perceber. O corpo do sol é pura arte porque ele consegue absorver o meio em que ele tá. Inconscientemente ele vinha produzindo simplesmente um sistema de órgãos pra isso. Por isso que o tempo entre um órgão e outro tava diminuindo, porque o corpo tava lutando pra produzir um sistema digestório novo. Por isso ele tinha problemas, inclusive, em comer a comida orgânica. Por que? Porque o sol é a adaptabilidade disso tudo. Só que existe uma ironia muito forte e predominante de roteiro. A arte, num contexto geral, é reacionária. A arte é capaz de gerar questionamentos que indagam sobre a estrutura dominante. E o que vemos, a verdade é que o corpo dele tava tentando se adaptar a esse contexto onde ele tava. Então, essa arte de produzir novos órgãos vem pra ser ambigua. Porque a arte, então, não era produzir novos órgãos. Porque isso representa a adaptabilidade. A arte era retirar os órgãos, permanecendo o corpo, então, como um elemento reacionário, num descompasso do corpo com um meio que rodeia ele. A dor de negar a parece mesmo era a arte em si. Mas, por outro lado, é arte sim. Por que? Porque construiu um novo aspecto do homem. Transformou ele a partir da dor que ele vinha sentindo. Mas ó, antes da gente seguir aqui com o nosso papo, deixa aquele likezão no vídeo porque me ajuda bastante, dá uma moral gigantesca aqui pra mim. E se inscreve por aqui se você não é inscrito, beleza? As duas coisas realmente ajudam muito o algoritmo do youtube e bora seguir com o nosso papo. Você quer mais uma ironia de roteiro? A humanidade não deve evoluir. A humanidade deve permanecer parada, retrógrada pra permanecer sendo essa humanidade. A humanidade tá fadada a ser o que é, a ser extinta, a ser o que sempre foi pra ser considerada a humanidade. Tudo ao redor, tudo que a gente constrói em termos de tecnologia, por exemplo, pode e deve evoluir, correto? A tecnologia tecnologia deve se integrar cada vez mais ao ser humano, mas o corpo humano, que é basicamente uma das maiores tecnologias que a gente possui, não deve evoluir também? Porque a evolução e tudo que envolve isso são os crimes do futuro. É o que o filme questiona, em grande parte. Porque existe um movimento, até governamental lá dentro, de que o ser humano só vai ser humano se ele se manter estático num mundo que tá se modificando constantemente. Se o ser humano tem um novo sistema digestório, ele não é mais humano, então? O conceito de ser humano é tão retrógrado assim? Se nós chegamos até onde a gente chegou hoje porque os organismos foram se adaptando ao meio em que eles estavam vivendo, porque essa nova adaptação é completamente rechaçada. Negar o curso da natureza, interferir até mesmo nisso, parece ser o que a humanidade lá tá fazendo de melhor. Tirando órgãos e tudo mais, ela vive uma constante negação do que tá rodeando ela. O roteiro exagera a situação justamente pra demonstrar esse descompasso entre o que a gente deseja construir, evoluir a nossa tecnologia, por exemplo, que tá ao nosso redor constantemente, mas ao mesmo tempo existe uma negação dos próximos passos evolutivos humanos, intrínsecos. E aí novamente a gente vai usar a formula Cronenberg, onde ele integra mente e corpo. E agora a gente tá falando do corpo, certo? Então a gente vai ter que fazer o inverso, retroagir a mente. Existe uma intensa negação da adaptabilidade do corpo dentro do filme. Você retira órgãos que tão tentando se adaptar, você até mesmo mata os diferentes, do mesmo modo como novas formas de pensar, novas formas de viver, são completamente rechaçadas na nossa sociedade em determinados meios. Grande parte da humanidade ainda quer ser conservadora, retrógrada, e usar isso então como justificativa de que a humanidade é exatamente isso. Algo parado no tempo, porque humano é humano, é assim que deve ser. Cronenberg conseguiu estabelecer um diálogo extremamente direto com a audiência. Vi umas manchetes, inclusive, esses dias mesmo, antes de ontem, que em certas exibições do filme, muitas pessoas abandonaram a sala, a sessão, porque o filme mostrava muito dessa crueza do corpo. Vi inclusive um critico dizendo que o filme se perdeu porque ele foi muito cru. Mas enfim, na minha opinião, isso é um ledo engano, um erro crasso. O filme contrapõe que apesar dos pesares, apesar de haver essa mentalidade retrógrada, parada no tempo, na nossa sociedade, como é do caso desse critico, a arte ta ali pra testar limites. E aquela sociedade do filme é tão indiferente aquele corpo sendo aberto, mas a nossa ainda não. A nossa ainda sente, muito embora acabe se escondendo atrás de um conservadorismo de opinião. É exatamente ai. E se sente, a arte é porque a arte ta dialogando, causando uma revolução, uma rebeldia, justamente como o corpo do sol, que ele diz que a rebeldia do próprio corpo ta assumindo. Então por que a gente não deve assumir a rebeldia da arte? Um ultimo aspecto que chama atenção é a questão do novo sexo do velho sexo. Sem a dor, a penetração no corpo atingiu simplesmente novos patamares. O corpo é dissecado, é aberto, é mostrado frente a todo mundo. Embora o filme não vulgarize nada, ele demonstra a questão da falta de pudor com muita facilidade. E esse penetrar no outro, revelar a intimidade do outro é encarado como um novo sexo. As pessoas se abrem umas as outras, fazem disso até mesmo um espetáculo. Elas se mostram com muita facilidade e fazem disso arte. E não é uma questão de questionar se é arte ou não, não é uma questão de ter um olhar conservador sobre isso, mas é uma questão de entender que como isso se tornou o comum, o ordinário e não o extraordinário, se tornou a regra e não a exceção a regra, aquilo é o novo patamar. E nesse novo patamar, no eros, na erotização, na pulsão da vida, o tanatos, a pulsão da morte, de se romper, de se quebrar, ta cada vez mais presente. É uma sociedade que tende a se relacionar através de um limiar muito infimo de vida. É uma sociedade que tem uma ansia por se extinguir. Seja não evoluindo, não permitindo a evolução, seja se abrindo e não fazendo o sexo, como antigamente. E sendo um novo patamar que é muito difundido, o antigo sexo esquecido, deixado de lado, passa a ser até mesmo um aspecto muito mais intimo disso, que envolve a questão de reprodução. Só que como o velho sexo pode infimamente se comparar ao novo? Se o novo sexo é penetrativo a ponto de enrolar o beijo numa fenda no meio da barriga, o que o velho sexo pode oferecer que o novo não pode? Intimidade, algo privado, não visto e a reprodução em si que pode dar a luz a um novo patamar humano. Essa questão da vulgarização do corpo vem pra se correlacionar justamente a vulgarização da arte. A arte pela arte é algo que não funciona. Tatuar um órgão com uma arte não é bacana. É o caos penetrado, é a feiura tatuada, as tatuagens soam como arte se elas são referenciais, ou seja, se essa tatuagem vai ter justamente o formato do órgão em si. Porque a arte você acha que ela é literalmente visceral. É uma arte que vai referenciar a viscera. E uma arte superficial é uma arte vulgar que não deve ser considerada. E você percebe que tecnicamente o Kronenberg adapta muito disso no filme. Ele usa na maior parte do tempo uma câmera mais estável que vai rondando o ambiente, indagando e sendo bem crua ao mesmo tempo que existe a impessoalidade do estático, existe a pessoalidade escancarada, visceral. Isso é jogado na nossa cara. Mas era isso. Se você curte conteúdo de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal. Tem bastante conteúdo por lá, review, análise e explicação. Aproveita e se inscreve por aqui e ativa o sininho. Espero te ver nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.